E aí pessoal, hoje eu trago pra vocês uma edição de Top Guia feita por mim e pelo Pedro da equipe Falcon Brasil de edição. A mudança mais significativa nessa versão é que todos os carros foram desenhados para o modelo de Fusca, sem falar nos balões de fala que foram todos traduzidos para o português. E também todas as fases estão desbloqueadas para que você não precise mais usar password. Também foram adicionados desenhos de cones no meio da pista, no lugar de umas placas que tinham. Eu vou mostrar pra vocês aqui botando num modo mais difícil pra que apareça na primeira fase. Na parte de cima, como eu disse anteriormente, todas as fases estão desbloqueadas, mas eu vou começar pela primeira. E agora sim pessoal, eu vou jogar aqui uma corrida pra você ver como é que tá o jogo, o desenho dos carros e as mudanças que foram feitas. Logo no início pessoal, aqui eu vou ficar batendo atrás dos carros, barroando, pra que você veja as placas de fala. Como você pode ver, as placas de fala estão aí e também os cones na pista. E agora sim pessoal, sem muita enrolação, vamos continuar aqui a corrida. E agora sim pessoal, vamos lá. E agora sim pessoal, vamos lá. Agora pessoal, eu vou mostrar aqui a parte que tá desbloqueado, que você pode jogar em qualquer país, na hora que você quiser, sem o uso de password. Nesse caso eu vou escolher aqui o último, vou jogar uma corrida e vamos nessa. O link eu vou deixar no comentário fixado aí pra você poder baixar essa versão desse jogo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e vai acompanhando aí o canal que sempre tem novidades pra nós. Bora lá! Tchau! 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 E é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo! Espero que tenham gostado, e até a próxima! valeu!